Vocês lembram daquele pastor, aquele pastor que assumiu a prefeitura, eu só não estou lembrado o local, já vamos ver aqui, mas vocês lembram dele? Aquele pastor que assumiu a prefeitura depois que o prefeito, ele perdeu a vida? Ele está fazendo o que ninguém fez, ele está fazendo o que ninguém fez, nós vamos ler uma matéria que saiu no G1, saiu no G1, nós vamos ler aqui, deixa eu me arrumar aqui, vamos ler aqui junto o que esse santo homem ele fez e só para ressaltar aqui, não é nada, nada demais, ele só faz parte dos republicanos e ele é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e é prefeito nessa cidade, vamos ver aqui. Ônibus do transporte coletivo são flagrados transportando, ônibus, tá? Fieis, são flagrados transportando fiéis de igreja evangélica para evento em Goiânia. Inclusive tem até o vídeo aqui, deixa eu clicar aqui, deixa eu tirar o som para não sair nada, mas vai entrar uma propaganda aqui, vamos ver quanto tempo vai levar isso aqui, 10 segundos, 10 segundos para essa propaganda aqui. Aqui fala assim, vídeo mostra o momento em que os veículos deixam as pessoas na entrada de Goiânia, na arena, que eles confirmam não terem pago a passagem para, vamos ver, deixa eu pegar aqui, deixa eu dar pausa aqui. Eles confirmam não terem pago a passagem para trafegar da igreja até o ginásio onde ocorria o evento. Eu não vi ainda, eu não vi ainda, foi dia 15 do 8, tá? Essa notícia, eu não vi, não vi essa matéria, mas vamos ver se alguém fala alguma coisa aqui, vamos lá. Eu não vou colocar a matéria aqui, gente, deixa eu ver se dá para colocar, peraí. A pergunta é, vocês pagaram, perguntaram se pagaram, né? Estou mostrando ali, vamos ver aqui. Ó, vamos perguntar. Vocês pagaram o transporte? Não, senhor. Foi de graça? Sim. Não pagaram nada? Ganhamos até água dentro do ônibus, diz a senhora ali, tá, gente? Ganhamos até água. Agora, ó, depois vocês pegam, o vídeo vai estar ali e vocês vão ler, mas vamos terminar de ler a matéria aqui, que é muito importante. Vários ônibus do transporte coletivo foram flagrados transportando fiéis de uma igreja evangélica para um evento realizado em Goiânia. Um vídeo mostra o momento em que os veículos deixam os fiéis na entrada do Goiânia Arena na ginásio, onde foi realizado, né? O evento. O caso aconteceu no domingo, dia 15, ao G1, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC, afirmou que esse serviço de locação dos ônibus para eventos específicos pode ser realizado, mas que no caso, em questão, não teve autorização da companhia. Veja a nota completa ao fim da reportagem. Em nota, a CMTC explicou que a locação foi realizada pelas empresas Cotego e Viação Reunidas. O presidente da Cotego, Rio Vardar Gonçalves, explicou que esse tipo de locação costuma acontecer aos domínios, dia em que a frota é reduzida. Assim, ele aponta que os veículos utilizados para locação são os que ficaram no pátio. No meio da semana, jamais tiramos ônibus para fazer algum outro tipo de serviço, a não ser operação na região metropolitana, disse Rio Vardar. Ele ainda explicou que a empresa trata da locação diretamente como responsável pela entidade que deseja alocar os veículos. Abre aspas aqui, né? Foi direto com o pastor. Os pastores, a entidade que quer contratar, trata direto conosco, explicou. No entanto, em nota, a Igreja Universal do Reino de Deus afirmou não ter solicitado nenhum ônibus. A Prefeitura de Goiânia, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC ou a qualquer outra empresa. A importagem não consiga o contato com a aviação reunidas até a última atualização da reportagem. Transporte de fiéis. Em vídeo registrado no local, os fiéis confirmaram terem embarcado o ônibus na Igreja Evangélica, na Igreja, lá na Igreja, que os levou até Goiânia Arena, onde era realizado o evento. Eles ainda contaram não ter pago a passagem para o transporte. Quer dizer, houve um surto coletivo de bondade nos motoristas, né? Houve um surto coletivo. Vários motoristas receberam esse surto e decidiram. Ah, vamos ser bonzinhos, vamos passar naquela igreja ali. Ó, a Igreja Universal, um monte de gente saindo lá de dentro. Nossa, nossa, que pena, pessoal. Vamos dar carona para eles até o evento da igreja? Eles vão até lá. Vamos dar a carolinha para eles. Quer dizer, houve esse surto coletivo. Aí, vários ônibus pararam e resolveram dar carona para esse pessoal, levar eles até onde tinha o evento da própria instituição. E aí? O que você acha a respeito? Bom, a Igreja não contratou. A Igreja não contratou. A companhia diz que tem que se tratar direto com o locador. Com quem vai locar, né? O locatário, no caso. Trata, é tratamento direto. O que aconteceu aí? Foi um surto coletivo de bondade, será, pessoal? Hã? Ou alguém está querendo esconder alguma coisa? Hã? Será que alguém está querendo esconder alguma coisa? Vamos lá. Falaram assim, tudo de graça. Ganhamos até água dentro do ônibus, disse a mulher. Nas imagens, é possível que pelo menos cinco veículos foram utilizados para transporte. Um dos motoristas dos veículos que estavam no local, que não quis se identificar, apontou que a Igreja teria sido a responsável pela locação dos ônibus. Esses aqui é para particular, porque quem locou, eles, foi a Universal, disse. E a mulher disse, não pagamos nada, né? Vamos ver aqui a nota rapidamente da CMTC. Abre aça. Segundo, estabelece o regulamento operacional da rede metropolitana de transportes coletivos. No artigo terceiro do ROT, os serviços de transportes coletivos, classificados em, um, em primeiro, no caso, regulares, integrados, convencional. Dois, complementares especial oferecendo ocasiões de eventos específicos. Três, complementares personalizados para atendimento de comunidades, agrupamentos de pessoas ou segmentos específicos de usuários. E quarto, complementares e diferenciados. Citibus ou Citibus 2.0. Neste caso específico, enquadra-se em evento específico, porém, nessa situação foi em anuência da CMTC. Conforme apurado pela CMTC, as empresas que alugaram os ônibus foram à Viação Reunidas e Cotego. No entanto, a prioridade da frota é atender a operação da CMTC. Então, está aqui. E agora, o que vocês me dizem? Quem quer esconder? Quem quer esconder alguma coisa? O prefeito da cidade é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Quer ver? Vamos procurar aqui, rapidamente. Pastor, prefeito da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. É em Goiânia, olha só. É em Goiânia. Goiânia. Vamos ver aqui todas. O nome do pastor que assumiu a prefeitura lá em Goiás. Goiânia. Em Goiânia, deve ser. Incumbido de assumir a prefeitura em Goiânia com a morte do prefeito Maguito Vileu. Eu fiz vídeo sobre isso aqui, tá? Ele é prefeito. É o Rogério Cruz. Prefeito lá dessa cidade. Onde foram ônibus magicamente, os ônibus foram magicamente parar na porta da instituição para levar os membros para um evento da instituição. A Universal diz que não sabe. Mas o prefeito ou foi ou é, passou, porque eles, quando são políticos, eles falam que são licenciados, né? Mas era pastor na Universal e é do Republicanos. A pergunta é, quem foi que pagou? Foi a prefeitura que bancou com dinheiro público esses ônibus para essas pessoas? A Universal diz que não foi. Ou será que os ônibus aparecem magicamente na frente da igreja e levam esses candidatos? Não querem ninguém que assumiu o filho. Ninguém assume o filho. Ninguém assume. O que você acha? O que você acha? O pastor aí que pagou? A Universal que pagou? Ou os dois estão mentindo? O que os dois estão mentindo? O que os dois estão inventando? Comente o que você pensa a respeito disso. Tá bom? Forte abraço, gente. Essa é a sujeira do mundo religioso. Nós estaremos aqui para denunciar essa hipocrisia. Tem gente me mandando mensagem. Fala da Mundial. Não fala do Macedo. Que o Macedo é um velhinho, coitadinho. Não fala mal de ninguém. Não faz mal para ninguém. Ah, meu Deus. Ah. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.